Música Hoje a gente está aqui com o Carlos Danone, que não é o Rafinha Basco, também não é o Danilo Gentili, bem que eu gostaria de entrevistar o Danilo Gentili um dia mais para ele. Ele é viado. Nós temos uma informação sobre o Danilo Gentili. Brincadeira, eu não entendi. Então, sou Renélio Gouveia, do site VPG, diga para a gente. E a gente hoje vai entrevistar o Carlos Danone, que ele é comitante stand-up, também é ator, fez uma novela que pouca gente assistiu. Quase ninguém, meu bem. Corações Feridos. Mas, então, provavelmente você não conhece, mas você tem a chance de conhecer outro. Então, Carlos, quando foi exatamente assim que você começou no stand-up e que você falou, cara, eu quero fazer isso? Olha, assim, eu tenho mais de 30 e tantos anos de carreira, né? Então, eu não comecei no stand-up, eu falo. Eu venho de duas peças de muito sucesso. Foi uma empregada quase perfeita, ficou 17 anos em cartaz. E a peça, o Espírito do Paixão em mim, ficou 7 anos. Então, só aí são 24 anos fazendo dois espetáculos, né? Entre esses espetáculos, o Mestre da Televisão, a Praça é Nossa, o Coitado, essa novela que ninguém assistia. Eu fiz também o Canavial de Paixões na SBT, no Baracana. Mas, imagina de funerário aí, Canavial de Paixões. Então, assim, o stand-up veio, eu sempre gostei de fazer comédia. E aí surgiu essa coisa do stand-up, né? Pra mim, o meu show não é um stand-up. O meu show é um show de umas coisas de stand-up. Antes de montar esse show, eu vi um monte, não vi nada, assim, de peças, não vi nada de stand-up. Pra mim, não me influenciar e fazer alguma coisa parecida ou copiar alguém. Então, o que eu fiz? Como eu sempre fui um bom contador de piadas, né? Sempre vintei. Família reunia, a alegria da família era eu, das festas. Churrasco de amigos sempre contando piadas. Perdão. Então, assim, eu resolvi fazer uma coisa que eu sei fazer, que é contar piadas e contar histórias. Escrevi um texto, pedi, pesquisei na internet, fiz um monte de coisas, situações. Então, montei, apresentei, o público adorou. Eu não. Então, o que eu fiz? Fiquei mais dois meses, me falei, poxa, isso aqui não ficou legal, vai fazer diferente. Então, montei, remontei, enfim, novamente, aí eu senti que o gosto do meu também. Aí já está, isso já está há quatro anos. Então, eu falo que eu não sou, eu sou um ator profissional, que veio de teatro, que vem, não tem nenhuma formação teatral, mas eu venho do começo do Teatro Amador, que é o circo do Teatro Amador, Teatro Amador, Teatro Nacional. Então, eu tenho uma linha de trabalho diferente. Eu não sou estudado, eu sou do dia a dia, do pouco a pouco, da batalha naquela coisa do... Um leão por dia, né? Então, assim, que começou a minha carreira e está até hoje. Então, eu estou quatro anos já fazendo um show de humor com algumas quatro coisinhas de estandar. Entendi. Então, assim, aquela vontade de entrar no ramo do humor, não veio aquela coisa desde criança e idade? Eu fugi com o circo. Desde criança, eu fugi aos 11 anos em casa com o circo. Eu achei lindo, na minha idade, no circo não tinha nem nome. Eu era mais ser no céu do que lão no circo. Mas foi por pouco tempo, com isso. Fiquei seis meses com essa turma, eu aprendi muita coisa. Mas, passando por Marília, o pessoal me viu lá fazer Teatro Amador. Falei, poxa, você tem potencial, vamos fazer Teatro Amador aqui na cidade. Ficou por aqui, tinha algum emprego, tinha algum local para você ficar. Eu acabei ficando em Marília, comecei no Teatro Estudantil, Amador de Marília, que era o Fernando Espejo. E de lá para cá, não falei mais. Até hoje... A primeira participação foi no comercial. Estava por acaso no comercial da Clédica Red Shopping. Depois fizeram a conta no Bahia. E aí acabam aparecendo outras coisas, como participação no novela, gravei a praça. Assim, uma coisa... Como eu viajo muito, eu perco muitas possibilidades. Estou sempre viajando. Aí a pessoa me liga e diz, não, então, gravação hoje aqui na praça. Você pode vir? Eu estou lá em Mato Grosso. Como é que eu vou fazer para sair de Mato Grosso e voltar para São Paulo para gravar a praça? Não me lembro. Eu perdi muitas coisas, assim, por causa desse trabalho, né? Mas eu ganho mais dinheiro fazendo teatro. Minha casa está lotada, casa cheia, sessão extra amanhã, né? Então, eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, fazer o meu trabalho, que o pessoal tem gostado bastante. E quando surge oportunidade de alguma coisa melhor, eu faço também. Então, não se muda, não pensa que televisão fica milhão, fazendo televisão, fica milionário. Fica só assim, vagões, planejamos. Era mais forte. E bem assim, tipo, alguém, porque, se for ver, o humorista, tem 20 anos, muitos anos atrás, de mais de mais de mais... Ah, nossa, tem vários. José Vasconcelos, quebrilis, Marca de Toledo, aí Juca Chaves. Veio alguma coisa que te inspirou? Olha, eu gosto muito do José Vasconcelos, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o José Vasconcelos, eu estava com uma peça em cartaz, no teatro, olha que maravilha, eu estava no teatro, chamava Juca Chaves. Antes de mim, às sete horas, era o Zé Vasconcelos, que é também o melhor de todos, que infelizmente está no céu lá. Depois entrava a minha festa, que chamava Homem Empregada Quase Perfeita. E logo depois de mim, entrava o Junca Chaves. Entendi, eu estava no meio de dois monstros ali, então eu aprendi bastante. Eu chegava mais cedo no teatro e ia embora depois de todo mundo para o povo ficar vendo eles. Então, assim, não que seja a minha inspiração, mas são dois monstros do teatro que eu adoro, da comédia principalmente, se não, de um ponto que eu gosto muito. E assim, uma coisa que agora está bem em alta é querer levar humor para a televisão. Está tendo muito. É um programa em cima do outro. Muita coisa ruim. É, também, tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Você tem aquela vontade de entrar no humor na televisão? Que se fosse uma coisa legal. Não, não, não. A total não. É pra mim, não vou lá. Pagar muito, mas muito fraco. Mas eu falo assim, o programa do Danilo está muito bom. Tem alguns programas, o sai embaixo do tábua, depois fizeram aquele tomar lá na carta, assim. Então, tem umas coisas engraçadas, mas tem muita coisa ruim. Nossa, então, eu não sei se é porque eu venho de muita peça. Os picos baixaram em mil e sete anos o Ponto Camaro. Uma empregada quase perfeita, 17 anos o Ponto Camaro. Eu estou há quatro anos com esse espetáculo, o Ponto adora. Como é que eu vou sair de três coisas boas e fazer uma coisa ruim? Então, prefiro não fazer. Mas, como eu falo de fazer uma coisa ruim, prefiro ficar aqui fazendo o meu show. E o que te fascina mais no teatro e o que te fascina mais na televisão? O teatro é o arquiteto público, né? Na hora, se errar, não tem que voltar atrás, você tem que improvisar contigo, o público está ali vivindo. Eu vejo, eu fico de frente, olhando a plateia, se delirando. Vamos, vai para trás, vai para frente, daqui a pouco. Eu já tenho que ter ninguém que ir em caderno. Então, isso é muito gostoso, saber que o seu trabalho está sendo recompensado. Fazer o bem que é fazer com as pessoas, e eu acho que eu estou fazendo o bem com as pessoas. Isso é um trabalho que eu gosto muito. Na televisão, é o que a televisão te deslumbra para frente. Você fazendo televisão, você vai ser conhecido, automaticamente, você vai para o teatro, você vai ter mais cor. Fora disso, eu sou muito mais do teatro, que é cor para cor, que eu já vi. Mas, que é para você, não está dando aula mais sobre o teatro, né? Não, não está nem. Fazer uma na vôo... Ah, meu Deus do céu, o seu caderno. Mas, eu não tenho mais esse... Estou de boa. Agora, assim, para finalizar, qual é a sua agenda de show, os lugares que você vai fazer? Eu vou estar agora... Vou te lembrar de cabeça, Luar. Dia 27, eu estou em Itumbiara, Goiás. Hoje, dia 29 e 30, em Quilinópolis, Goiás. Isso que eu estou falando, só que eu estou lembrando, assim, de cabeça. Dia 17 de maio, eu estou no sabado, eu estou em Bauru, lá no Teatro Municipal. E, eu acho que é isso que eu vou me dizer. Eu vou até final de maio, eu sei que tem mais duas cidades, não é que fugiu um nome agora das duas cidades. Eu vou até final de maio, porque aí para junho e julho, por causa da Copa, né? De férias, das minhas férias também. Aí, eu volto só em agosto, porque eu começo a pautar, agora em junho e julho, eu faço a pauta de agosto, setembro, novembro. Então, eu lembro de cabeça, assim, isso que tem que eu agir, não é nada, mas é o básico. Obrigado, um beijo grande, enfim, para os jogos das meninas. Obrigado, por ter visto o meu espetáculo. Pode filmar, pode gravar. As coisas boas você coloca, as coisas ruins você filma. Então, ficamos aí com a entrevista com o Carlos Danone, e para que você que estiver em alguma das cidades que ele vai estar depois, vai lá curtir um pouquinho o jogo, dar um pouquinho de risada, e é nóis do DTG. Um beijo para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.